Bruno Lares, boa noite. Luís Costa Branco da BTV. O Bruno, na zona de entrevistas rápidas, já explicou um bocadinho da estratégia para este jogo. Eu gostava de lhe perguntar qual é o significado que tem para a equipa, para os elementos da equipa técnica e tem eventualmente até para os adeptos este resultado, tendo em conta as dificuldades que o Vitória de Setúbal trouxe para o jogo e até o facto de ter estado meia hora a jogar com menos um. Acho que não foi tanto, mas... Foi aos 63 minutos por aí. São três pontos muito importantes. Como disse, sabíamos que o Vitória ia se apresentar desta maneira. Um bloco curto, compacto, em cima da área, não nos dá espaço para entrar. Em determinados momentos, principalmente a partir dos 20 minutos, organizados quase com uma linha de seis, com os laterais a defenderem, quer o André, quer o Grimaldo, à largura e com um quadrado à frente dessa linha de seis. E nós, em determinados momentos, não sempre, não tivemos a paciência de procurar os passos à largura. Aconteceram uma ou outra situação com qualidade, mas quando circulávamos por trás, tentar forçar o passo vertical entre linhas. E isso estávamos a condicionar imenso. E foi nesse sentido que nós pensámos logo na alteração do Gabriel, para nos dar a maior velocidade na circulação da bola. Quando digo velocidade, é também a paciência certa de, jogando com uma equipa, em cima da linha, com uma linha de seis, com os três médios e mais o avançado a controlar ali o meio, nós tínhamos de ter maior capacidade para controlar o jogo por trás com bola e não tentar logo forçar, na primeira bola, a entrar no espaço. Porque era o espaço, era isso que o Vitória queria, deslocava quer alma, quer médio, quer o Semedo, que fazia as coberturas por dentro e bloquearmos aí esses espaços. E depois é tentar desmontar o jogo, com a entrada do Gabriel, que ainda está um pouco condicionado, está agora a recomeçar. A entrada também do Vinícius, que praticamente ainda não treinou com a equipa, mas sentíamos que isto poderia acontecer e precisávamos mais de situações de ter homens mais pressantes no jogo aéreo. E depois quando tentávamos reforçar, ou com a entrada do Raul, para substituir o Seferovic, esgotado, ou com a entrada do Caio, para trocar o Jetson, que também praticamente não treinou e fez duas vezes consecutivas a 90 minutos, acontece a expulsão do Adel. Por isso, temos um caminho a fazer, eu estou satisfeito por aquilo que foi a entrega e a atitude da equipa. A equipa criou algumas oportunidades, se recordar é, na primeira parte, há uma do Pizzi, dois ou três jogantes do Seferovic, vários cruzamentos que passaram junto ao chão, frente à blusa do Vitória, que ninguém apareceu para encostar. Segunda parte, uma grande oportunidade do Ferro, com uma defesa incrível do Eduardo Rio de Atversário, mais uma do Rafa, e depois com o gol, senti que o jogo ia estar controlado do nosso lado e podíamos eventualmente criar mais oportunidades de gol. Sua expulsão foi com grande mérito, com grande atitude e com a organização defensiva e com muita gente, já em sofrimento, mas com o enorme apoio do nosso público, conquistar três pontos e, neste momento, estamos satisfeitos por isso. Pela entrega, pela atitude e pela coragem da equipa querer acreditar sempre e ter três pontos deste lado. Boa noite, Bruno Lages, Tiago Pérez Costa, em direto para a Sport TV+. Pela primeira vez no campeonato, o Bruno Lages abdicou do Raul de Tomás e, desde que chegou ao Benfica, na grande maioria dos jogos, tem jogado com dois avançados. Num jogo em casa, frente à vitória de Setúbal, abdicou de um avançado a centro. Pergunto-lhe porquê, o que é que pretendia? Não, nós estávamos... A ideia foi, daquilo que observámos, sentir que o Vitória, com a linha muito junto à área, a tentar procurar maior dinâmica de espaço de arrastar. E um dos melhores, já o disse anteriormente, a Jetson faz isso na perfeição e sentimos que poderia ser o jogo certo para eles, jogar um pouco entre linhas no corredor, com as dinâmicas entre pise, quando tentar rodar até mesmo as trocas posicionais entre eles e tentar criar confusão para a bola poder entrar. Mas o Vitória, a determinada altura, defende-se dessa maneira, percebe muito bem aquilo que a gente não está a fazer e fecha-se com uma linha de cinto e os três médios e o ponto de lança fechou-nos. Esses caminhos, e nós, em intervalo, fomos à procura de outra coisa, com o cara Gabriel e Vinícius, para tentar o jogo aéreo, por isso é que nessa situação trouxemos Vinícius para esta situação, para ter Sefe e Vinícius em situação de cruzamento. Porque quando uma equipa defende com os seis à largura e não nos dá espaço para entrar, é procurar os espaços ao lado dos médios, não é preciso ir à linha de fundo, e tentar fazer esse tipo de cruzamentos e tentar ganhar a segunda bola, porque com poucos espaços para entrar por dentro e nas combinações que nós costumamos fazer. Boa noite, Bruno Lages, Cristiana Queiroz Alves, em direto para a Cic Notícias. Este é o terceiro jogo em que parece que o Benfica tem alguma dificuldade em pegar nesse jogo. Hoje vimos um Benfica um bocadinho mais lento nas transições, também a atacar. Que explicação é que encontra para isto? Em pegar no jogo em que sentido? Nós, eu senti a equipa a jogar no último terço do adversário. Esse é o pegar no jogo. Lento nas transições, em que sentido? Ofensivas ou defensivas? Como se a equipa está lá embaixo a juntar a área? Por isso, pá, não percebi a sua pergunta. Nós jogámos no último terço do adversário, com um bom ao que baixo, e como é que quer transitar se eles estão lá? Uma coisa é eles virem, nós recuperámos a bola e saímos em velocidade. A equipa teve sempre equilibrada, transições defensivas muito fortes, praticamente não saíram, porque quer Feisa, quer Adel, quer Jetson, ou com uma transição defensiva muito forte, por isso, lamento, mas não concordo com a sua pergunta. Olá, boa noite. Aqui, Henrique Mateus da TV. Pergunto-lhe se, entende, se houve penalti sobre Rafa e na expulsão de Tarapte. Concorda com a decisão do árbitro ou não? Não, nunca comentei, não vou comentar a decisão de arbitragem. Boa noite, Bruno Lach, Sara Guterres, CMTV. Apesar de ter conquistado os três pontos, concorda com a ideia de que o Benfica atravessa a fase mais difícil a nível exibicional, desde que chegou ao clube? Sim, nestes últimos três jogos. É um facto, mas contamos com o apoio dos nossos adeptos, isso é muito importante. Nós ontem falámos, e temos falado muito, sobre aquilo que podemos e devemos fazer, e hoje, antes de entrar em campo, falámos dos nossos adeptos. Porque também é importante que os nossos chegadores percebam o que é que é o adepto do Benfica, o que é que é ser benfiquista. E se, há uns meses atrás, os adeptos foram os primeiros a ajudar na reconquista, quando nós estávamos a perder por 2-0 com o Rio Ave, neste momento somos nós também a ter paciência e a entender o que é que é o adepto do Benfica, o que é que é ser benfiquista. E o que é que é ser benfiquista? É ser família. Porque eles não estão contra nós, eles querem o melhor de nós. E têm que exigir o melhor de nós. E exigir o melhor de mim. Porque é isso que eu exijo aos jogadores. Os jogadores têm que entender que o adepto vem ao Benfica, vem ao Estádio da Luz com memórias. Vem trazer a memória de quem? Às vezes do nosso herói. Quem é que foi o seu primeiro herói? É o seu pai. E aqui do Benfica é isto. É a tradição de família que passa de pais para filhos, de avós para pais, de pais para filhos. E os nossos chegadores agora também têm que entender isso. Esta ansiedade do adepto querer ver a equipa, agora somos nós a ter paciência com eles e a corresponder em campo. Porque é isto que esta malta vem cá. Quando cá vem, e muitos deles já não têm o pai, estão sentados ao lado e estão... Estou aqui, pai. Porque foi isto que o pai transmitiu para o filho. Estou aqui. Estou aqui a comemorar contigo, estou aqui a comemorar com os jogadores. E nós estamos conscientes disso. Estamos conscientes do trabalho que temos que fazer pela frente e temos que ter paciência para levar com o termo desta exigência e não responsabilidade. Por isso, neste momento, pontuar é muito importante e nós voltaremos seguramente a jogar bem, como fizemos recentemente com o início da época fantástica. Todos juntos, com adeptos, todos juntos, com jogadores recuperados de lesão e termos espaço para treinar, seguramente voltaremos às boas exibições e com o público voltar a ser poderoso. Boa noite, Bruno Leis, António Pedro Carvalho, em direto para a RTP3. Já referiu que o Benfica não está no momento exibicional, no melhor momento desde que chegou. Vêm dois jogos agora para a Liga dos Campeões porque o campeonato só regressa no final do mês. É a altura certa para ter estes jogos exigentes onde o Benfica, como se sabe, começou a perder e depende aqui de resultados positivos para um suposto apuramento para o oitavo final. Os jogos é o calendário que temos e nós não temos receio de nada. A nossa exigência e fui eu com quem coloco diariamente naquilo que é o nosso trabalho. Por isso é que eu lhe digo exigência máxima em mim. Exigência máxima em mim, apoio total aos jogadores e seguramente quarta-feira nós estaremos nós para fazer um bom jogo e vencer. essa é sempre a nossa mentalidade. Mais duas perguntas. Boa noite. Rui Melo para o Jornal da Bola. Contra equipas que começam a tirar o espaço ao Benfica, sobretudo o jogo interior, muito preocupadas com o Pizzi e com o Rafa da forma como eles se movimentam, quer que um jogador como o Carlos Vinícius lhe pode trazer nesta altura? Exatamente isso que deu é e nós temos feito isso. Quem tem acompanhado a nossa equipa tem percebido que nós temos criado outro tipo de dinâmicas. A opinião vaga o que vaga é de cada um, de dar a entender que nós jogamos da mesma maneira, mas isso cada um tem a sua opinião. Nós temos dinâmicas diferentes do que apresentávamos o ano passado quando jogamos contra uma equipa que se apresenta com uma linha de 5 e quando acontece este tipo de situações que é normal de um bloco qual é o que seja de 4-3-3 transformado numa situação defensiva numa linha de 6 nós temos que procurar outros argumentos. E Vinícius dá-nos isso, dá-nos ataque à profundidade, dá-nos entre linhas e dá-nos também poder no ar e nós podermos jogar por dentro e fora e ter capacidade de cruzamento e chegada quer pão o chão quer pão o ar. Chegada às zonas de finalização. Bruno Lages, Humberto Ferreira do 00.pt. Eu queria lhe perguntar se acha que as equipas de alguma forma já descobriram um pouco o antídoto do futebol do Bruno Lages. Recordo que no início do ano passado quando assumiu o comando técnico surpreendeu da forma de jogar da forma de finalizar e simultaneamente falava de não haver tempo para treinar em virtude de ter muitos jogos e muitas competições. Está num período idêntico. Acha que falta também esse tempo face às lesões que tem tido também a equipa para poder surpreender novamente as equipas com a forma de jogar? Eu entendo a sua pergunta mas vou-lhe fazer uma breve análise daquilo que foi o início da época. Com todos e toda a gente a perceber a nossa maneira de jogar veja o início da época que nós tivemos e a partir de determinada altura quando começamos a ter lesões de jogadores que em determinado setor e coincidência de todos eles serem do mesmo setor e as funções serem menores aí com certeza que vai influenciar a nossa dinâmica por isso não é quem é melhor ou quem é pior mas todos juntos ter os jogadores todos disponíveis somos mais fortes e temos outra capacidade para jogar e vocês veem é importante Gabriel é um indivíduo importante é dá-nos a transição defensiva muito forte quando perdemos a bola dá dois três passos em frente e é muito rápido a chegar da bola Jetson dá-nos a mesma coisa em termos ofensivos dá-nos capacidade para rodar o jogo de um lado ao outro em determinada altura perdemos Jetson desde a pré-época e Chiquinho que estava a entrar muito bem e eventualmente até ganhar um espaço numa posição muito boa com uma chegada que era fazer terceiro médio e depois com uma chegada surpreendeu-me imenso a capacidade dele porque partindo de zonas diferentes do que é um avançado vinha baixar para ligar e fazer terceiro médio e depois com uma chegada às zonas de finalização incrível e o resultado disso foi os dois ou três golos que marcou até se lesionar por isso ficando condicionado em determinados em determinados jogadores é resistível que a dinâmica não seja a mesma é outra mas isso faz parte e cá estaremos nós para trabalhar e esta e esta paragem vai-nos dar tempo de trabalho de ritmo de jogo a determinados jogadores porque há jogadores que neste momento estão a estar disponíveis com um, dois dias e estão a ter tempo de jogo lá dentro como foi o caso do André do Gabriel do Vinícius e do Gerson por isso muito satisfeito com a atitude e com os três pontos e mais uma vez um especial agradecimento ao apoio do nosso público que foi que foi fantástico Obrigado Boa noite Boa noite Boa noite